Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas a vocês para resolver os desafios da semana 2 Porque eles acabaram de ser liberados Olhem só, o primeiro desafio é para você vasculhar baús no Pântano Gloop Ou em via do varejo 7 baús no total E estarei mostrando na tela todos os baús desses dois locais aí O segundo desafio é para você eliminar oponentes com armas de cada raridade Ou seja, eliminar um oponente com item da raridade comum, da cor cinza Da raridade incomum, raridade rara, raridade épica, raridade lendária Esse desafio não tem mistério nenhum O terceiro desafio é para você aprimorar os seus itens na máquina de aprimoramento Fazer isso 3 vezes Para quem não sabe, essas máquinas tem essa aparência aí E é uma novidade dessa temporada que você usa material para opar a raridade dos seus itens E você encontra várias máquinas de aprimoramento espalhadas no mapa Exatamente em todos esses locais que eu estou mostrando na tela A vocês Outro desafio é para você dançar nos carros compactados No farol de Loki e numa estação meteorológica E bom, esses 3 locais é muito fácil de você estar encontrando Os carros compactados é um ponto de referência Que fica entre Fazenda Frenética e Doca Desleixada na beira do rio Está exatamente onde eu estou mostrando o vídeo a vocês Basta você dançar nesse local O farol de Loki, eu acho que todo mundo sabe onde é que fica É aquele farol lá no norte do mapa, bem alto Vermelho e branco, é só você dançar em cima dele E a estação meteorológica, fica mais ou menos perto da cidade da Cordilheira Na direita do local você encontra uma montanha muito alta de neve A maior montanha que tem, quase no topo dela você encontra a estação Exatamente onde eu estou mostrando o vídeo a vocês Basta você dançar nela que você completa Aí eu desafio, outro desafio é para você causar dano com itens comuns 500 de dano, ou seja, usar itens da cor cinza, não tem mistério Para você marcar itens incomuns, raros e épicos Para você marcar itens no PC, basta você clicar no scroll do mouse No controle, não sei onde é que fica, mas enfim É um desafio bem fácil de ser completado Outro desafio é para você eliminar oponentes nos postos avançados Ego ou em Via do Varejo 3 oponentes Via do Varejo é um local que tem nome no mapa, muito fácil de encontrar E os postos avançados ego tem exatamente essa aparência aí Como dá para ver, da cor verde É muito parecido com aqueles postos do Rubomira, tá ligado? Só que muda basicamente a cor E você encontra no total todos esses postos avançados ego Aí no mapa para resolver esse desafio Outro desafio é para você vasculhar caixa de munição Em pontos de referência, 7 caixas no total Bom no mapa, existem vários pontos de referência Para você estar completando o desafio Ou seja, um desafio muito simples Outro desafio é para você vasculhar drops aéreos Em diferentes partidas, em 3 partidas diferentes É só você abrir o drop, né? Sem mistério nenhum O penúltimo desafio é para você causar dano com armas lendárias 250 de dano, usando armas da cor dourada E o último desafio é para você encontrar a letra R escondida Na tela de carregamento do Slurp Que no caso é essa tela aqui que você libera, né? Completando 8 desafios dessa semana 2 Quando você liberar essa tela de carregamento Você já pode estar encontrando a letra R Que fica lá no Pântano Gloop Exatamente na letra G no nome do local Na letra G da palavra Gloop Você encontra uma saída de esgoto E atrás da saída, exatamente nesse local Onde eu estou dançando o vídeo a você E você encontra a letra R Sem mistério nenhum, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo te ajudou Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E caso você quiser me apoiar na loja Eu ficaria muito grato também Além disso, você também pode estar participando De um sorteio de 100 mil V-Bucks Mais detalhes aqui na descrição do vídeo E é claro, mande esse vídeo para um amigo seu Para ajudar ele também, né? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!